Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna Vieira do Depois dos 15. Hoje eu vou mostrar os meus itens favoritos, não do último mês, na verdade, sei lá, de 2017 até aqui. São coisas bem diferentes e bem legais que eu acho que vocês vão gostar. Separei com muito carinho e vou falar bem rapidinho de cada uma delas. Essa linha de shampoo da Hedgen que eu comprei pra testar porque, sei lá, 10 mil pessoas falaram lá no grupo de transição que é um shampoo e um condicionador muito bom pra quem tem o cabelo ondulado ou cacheado que ele ajuda a definir os cachinhos. Então eu, curiosa como sou, acabei passando, né, sem querer, na frente do salão de beleza aqui na rua e eles vendiam, daí comprei. E, gente, a melhor parte desse shampoo e desse condicionador, eu já usei 4 vezes, é o cheiro. Que cheiro bom sou! Nossa senhora! Meu sotaque até voltou. Porque é um cheiro tão gostoso que você começa a ficar com raiva, tipo, por que eles não lançaram um perfume com esse cheiro? Realmente muito, muito, muito gostoso. Dá até, tipo, assim, ai, não quero passar nenhuma máscara porque aí meu cabelo vai ficar com o cheiro da máscara. Eu não comprei a máscara dele, né? A linha chama... Agora que eu tô fazendo um curso de inglês, eu não posso mais errar, mas eu não sei como pronunciar isso. Curva Curveixos. Curveixos. Se não for assim, vocês me corrigem depois. Mas é uma linha feita especialmente pra cabelos com ondas curvadinhos. E é bem gostoso. Ele é bem levinho. A sensação que eu tive no meu cabelo é que depois que eu lavei, o cabelo não pesou, não ficou esticado a pontinha que ainda tem um pouco de química. Ele ficou bem leve e ondulado mesmo. E com um cheirinho maravilhoso, como eu disse pra vocês, foi a minha parte favorita. O condicionador custou 19 dólares, o shampoo um pouquinho menos, mas não é uma linha barata. Mas eu considero um bom investimento porque o meu cabelo adorou. Ficou super levinho, super ondulado. Como meu cabelo tá repicado, essa parte aqui precisa ficar mais levinha pra ela ondular e dar aquele volume bonito. Então, aprovado. Essa máscara aqui chama Dream Cream. Ela é da Lola Cosmetics. E ela é uma das três favoritas da marca. Toda vez que eu entro em algum grupo ou que eu vou ler review de produtos pra quem tá na transição, pra quem tá fazendo low pool, ou pra quem tem cabelo ondulado e encaixado e precisa de mais hidratação, ela é uma das favoritas. Eu só achei o potinho muito pequeno, né? Só que como meu cabelo tá mais curto, tudo bem, porque eu realmente gasto menos produto. Eu já usei ela umas oito vezes e ela ainda, tipo, tem bastante, tá vendo? Mas se meu cabelo fosse super comprido, ela ia durar bem menos. Então, esse potinho pequeno, eu fiquei meio que, tipo, vai dar pra três vezes. Mas agora não, deu pra várias vezes e ainda tem bastante. Ela é livre de glúten, sulfatos, corantes sintéticos, ftalatos, parafina. Dream Cream da Lola. Meu cabelo amou e ela foi muito boa pra muita gente também. Então, vale a pena experimentar. Outro produto que eu fiz questão de colocar aqui nos favoritos é esse duo, pra sobrancelhas, da SD. Como chama a marca? SD. Acho que é SD, só. Sobrancelhadesign.com.br, que é o site. Mas o logo é SD. Eu gostei muito porque eu achei a pigmentação na medida certa. Você passa uma vez e espalha com o próprio pincelzinho que vem nele e fica ótimo. Porque às vezes eu acho alguns escuros demais ou claros demais ou difíceis demais de espalhar. Fica meio manchado. E esse daqui, pra mim, foi na medida certa. Então, é o meu novo produto pra sobrancelha favorito. Esse duo aqui tem as cores Coffee e Dark Wood. Eu uso a de cá, que é um pouquinho mais marrom, mais clara. Aprovadíssima. Amei. E o legal é que é marca nacional. Dá pra comprar, tipo, pela internet. Ou achar em farmácia e loja de cosméticos. Como aqui eu tô acordando muito cedo pra ir pra aula todos os dias. Eu meio que desencanei de maquiagem. O máximo que eu faço é aquele delineadinho. Mas eu não abro mão do protetor solar. Daí eu tô usando um produtinho que é uma base em bastão. Eu não sei se vocês já viram, mas ó. Olha como ela é. Desse jeitinho aqui. Eu passo aqui, passo aqui, passo aqui. E espalho com o dedo mesmo. E a pele absorve super bem. Ela é da Shiseido e ela tem fator solar 36. O legal é que esse tom aqui, que é a cor beige, é exatamente o tom do meu rosto. Eu acho muito raro achar a base com protetor solar que tenha a cor exata. Sempre é meio aproximado. Aí eu fico meio laranja ou eu fico meio fantasma. Então essa daqui foi tipo perfeita pro meu tom de pele. Temos muitos pontos positivos nesse produto. Primeiro que é fácil de carregar. Você pode colocar na bolsa, na bolsinha de escola. Levar sempre com você. Tem o fator solar. Tem uma cobertura média. A pele não fica oleosa. Eu achei que ficou com brilho bem natural. Porque normalmente quando a pessoa fala brilho natural, pra mim fica super brilhante. Essa daqui não. Ficou realmente com brilho de pele saudável. Assim, nada de oleoso. Entendeu? O próximo item é um batom. Mas não é um simples batom. É um batom que muita gente perguntou nas minhas últimas fotos, nos vídeos. Qual era o batom que eu tava usando. Porque é um tom de boca natural. Meio coralzinho assim. Mas bem com cara de saudável. E ele é da Soap & Glory. É o Super Nude. Da linha Sexy Mother Pucker. E é muito legal porque se você tá viajando. Essa marca tem em todas as farmácias. Quase todos os free shops. E ele é super baratinho. É tipo 8 dólares, 7 dólares. Eu comprei 4 tons parecidos. Mas o que eu uso e que todo mundo ama. É esse daqui. Super Nude. E ele tem um acabamento mate. Mas é um mate meio cremoso assim. Então não é super, super mate. É ótimo pra usar no dia a dia. É o meu batom que fica na bolsa agora. O próximo item da minha listinha é o livro dos cachos. Da Sabrina Bianpá. É assim que fala? Acho que sim. Ele é um livro pra quem tá passando pela transição. Pra quem tem o cabelo ondulado, afro, cacheado, encaracolado. Ou pra quem tem o cabelo liso também. Pra conhecer um pouco mais do cabelo dos outros antes de jogar. Digamos assim. Mas é muito legal porque ele fala de vários assuntos. Tanto a parte do comportamento, da autoestima. Do quão importante é você entender e amar o seu cabelo como ele é. E outra coisa legal é que não é uma ditadura. Tipo, ah, se você tem o cabelo cacheado, você tem que ter o cabelo cacheado. Não. Você tem que ter o cabelo que você quiser. E ela te dá várias dicas pro seu cabelo ficar mais saudável. Seja ele com química, sem química, ondulado, no pull, no pull, na transição, sem transição, alisado. Ela te ensina a analisar o produto quando você pega, tipo, no mercado, assim. Pra você entender o que que tem naquele potinho. Se ele realmente faz o que diz. É uma leitura bem legal pra quem gosta de beleza. Pra quem quer entender um pouquinho mais de como cuidar do cabelo. O livro dos cachos. Facinho de achar na livraria, né? Rosa fluorescente. Eu tô bem triste, porque eu tô mostrando esse produto nos favoritos, mas é um produto que, tipo, só no Natal. Eu comprei esse produto lá em Londres, quando eu tava viajando com a Lush. Ele chama Sleepy. É uma loção corporal. Que tem, simplesmente, o cheirinho mais gostoso do mundo. Esse é um hidratante pra você passar antes de dormir. Ele fala que o cheirinho dele te acalma, te faz dormir mais rápido e tal. Mas é meio que um cheirinho gostosinho, que, tipo, confe, sabe? Você deita, assim, na cama. E pra mim, virou realmente o cheirinho da soneca. Que eu passo e já vai me dando sono. E aí, eu queria comprar mais. Eu fui na loja aqui e a moça me falou que essa é uma edição especial de Natal. Que eles só lançam no Natal e é limitado. Então, eles podem ou não lançar no próximo Natal. Que é péssimo. Porque agora, eu tenho este potinho aqui até dezembro. Eu vou passar um negocinho assim. Ai, meu Deus. Desperdicei muito. Pra dormir todos os dias, pra ver se rende até o final do ano. Eu mandei, inclusive, e-mail pra Lush. Pra perguntar, sei lá, se não dava pra encomendar. Se, tipo, de alguma forma não tinha um sobrando lá. Pra eu comprar, tipo, no fundinho da gaveta. Mas não tem. É só no Natal mesmo. Mas, se um dia vocês estiverem na Lush. E vocês verem esse creme. Pelo amor de Deus. Comprem, me mandem. Comprem, sintam o cheiro. Usem antes de dormir. É uma delícia. Delícia. Um dos melhores cheirinhos que eu já senti na Lush, assim, de longe, de longe. Ai, esse daqui vocês estavam loucas pra me ver falando sobre. Eu quero gravar um vídeo só sobre ele. Mas, antes, eu vou fazer um spoilerzinho aqui nesse. Este daqui é o Spectacles. É o óculos do Snapchat. Eles lançaram, sei lá, acho que ano passado. E é um óculos onde, basicamente, você aperta aqui e começa a filmar. Ele tem Bluetooth. Então, você consegue passar o vídeo que você gravou pro Snapchat. E aí, ele posta, tipo, na hora. É só você dar o ok e o vídeo é publicado. O Pedro me deu de presente no dia dos namorados. Ele comprou numa loja que tava, tipo, em Nova York. Mas, essa loja meio que abre e fecha em vários lugares. Eu não sei se vende no Brasil. Mas, aqui, eu já vi várias pessoas usando na rua. Tem várias cores. Mas, como o Pedro sabe que eu amo azul, ele me deu o azul. Esse item aqui é a água micelar de L'Oreal Paris. Muita gente falou bem, tão bem, que eu falei, ok. Fui na farmácia, comprei pra experimentar. É um produto mil utilidades. Ele limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra. Eu sempre tenho uma, tipo, um pé atrás com tudo que faz muita coisa ao mesmo tempo. Que eu acho que, na real, não faz nada direito. Mas, por incrível que pareça, esse produto cumpre o que ele promete. Eu achei que a minha pele ficou muito boa. Tipo, muito iluminada no outro dia. Bem macia. Não ficou, tipo, seca demais. Não ficou, depois, oleosa demais. Ficou na medida certa. Deixou a pele fresquinha e limpou bastante a maquiagem. Então, ele realmente é um demaquilante com plus aí. E não é tão caro. Vende em farmácia, tem em qualquer lugar do mundo. L'Oreal Paris é bom por causa disso. Que eles sempre lançam aqui, mas também lançam no Brasil. É isso, gente. Esses foram os meus favoritos dos últimos meses. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você conheceu algum produto, alguma marca, algo muito especial, que também entrou pra sua lista de favoritos, Deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Um beijo e a gente se vê amanhã aqui no YouTube.